Eu tô com raiva quero me vingar! Eu tô com raiva quero me vingar! Eu tô com raiva quero me vingar! Pato lá e rapa! Desjamado moleque, jogou chefecho lá dos quinto... Do Barranco! Rapaziada mano! Hoje começando mais um videozão pra vocês Aqui mano canal Toda Rorte Rapaziada mano, hoje chegou o grande dia da vingança E velho... Ah vai dormir e você vai me ajudar! Todo mundo aqui ó, se não ajudar eu vou pegar cada um de vocês Mano, eu vi muitos comentários tá aparecendo pra vocês aqui Pra jogar a moto do Renato mano na piscina É isso mesmo rapaziada, vou jogar a moto do Renato na piscina Mano, ele não falou? Eu vou explicar, vem aqui, vem aqui Rapaziada vem cá que eu quero explicar uma vez só o que vai acontecer aqui nesse video hoje Aqui ó, bocó aqui ó Mano... Seguinte rapaziada, o Renato não pegou meu chevette e falou que tava abandonado e simplesmente capotou ele? Foi doido Não, foi mancada Rapaziada, se você não usou esse video, mano olha um trechinho Rapaziada mano, vocês viram o que ele fez com meu chevette? Ele pegou todos meus amigos mano e capotou meu carro tá ligado? E sabe qual foi a desculpa dele? Foi legal Sabe qual foi a desculpa dele? Tava abandonado Se é assim O que que aconteceu? Eu achei uma moto abandonada do Renato e eu vou me vingar mano Achei de roda turbo? Se não mano, eu ia jogar Mano, eu tô usando o dodo Se eu querer pegar ele, botar fogo na cama dele, tudinho As pessoas deu ideia Não tem dodo dos outros não? Dos outros e o meu chevette Ah, mas era bem lindo Mas consertou Aí você pegou no ponto Vem Vai funcionar Vem comigo Essa moto do Renato nem funciona O meu chevette funcionava Ô rapaziada vem aqui, vem aqui Teco Vem aqui Breno Vem aqui todo mundo Mano, eu vou jogar a moto dele, velho Essa moto aqui rapaziada Juro, essa moto mano, tá abandonada Essa aqui ó, nem funciona Tiago Eu não entendo Olha, Renato Garcia Mano, essa moto eu nunca mais vi ele andando Rapaziada ó, você viu ele andando com essa moto aqui? Não, essa moto não funciona Tá sem gasolina também, tá sem nada Viu? Abandonada Abandonada Ó, eu juro rapaziada Vocês salaram pra me jogar no lago Só que não lago, não pode Crime ambiental, não pode Então, eu vou jogar naquela piscina lá É que tá com a água do lago É que tá com a água do lago Tiago, eu vou usar a sua piscina que você fez E vou jogar a moto do Renato aí Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Eu gostei dessa ideia Mano, o Renato não tá aqui agora Já vamos preparar tudo Cadê os Gopro Coronados, meu amor deus? Mano do céu Mano, eu quero gravar tudinho Sabe igual ele fez com o meu Ele colocou o Gopro A gente vai colocar uma dentro do tanque da moto Outra fora Mano, eu quero Certinho Sabe, pulando Caindo Ô, ô, ô Ô, 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 ô Ô nego, você vai ter que vir aqui todo mundo Vocês vão ter que empurrar eu Você vai de cima dela? Pô, pô Você vai de cima dela? Pô, pô Se você é proido Você deixa lá naquele bar Rampo Rampo ali Tá louco Não funciona a moto Eu vou morrer Eu vou cair lá de cima Lá mesmo Você vai quebrar a moto, não ele É Vai, vai Eu vou subir aqui Se vocês empurram Não, é o contrário Tem que ser uma levinha, Boquinha Tem que ser eu Olha, tá sendo água de dentro da moto Cadê? Rapaziada, olha do jeito que tá essa moto A carrupa limpinha, você vai sujar Vai, empurremos Depois a gente vai vender essa moto bem baratinha, hein, gente Mano, olha, olha Não, olha a situação, rapaziada Da moto Ele abandonou, mano Quanto que custa a moto aqui, Thiago? Doze mil Doze mil reais É isso, Renan? Um pouco mais, um pouco menos Não é isso Na verdade, essa moto nunca foi boa Nem pra ligar Nunca funcionou E ele abandonou ele Mano, de verdade, velho Olha isso aqui, ó Tudo enferrujado, deixou na chuva, ó Mano, eu vou acabar Eu vou terminar Ele não fez isso Você joga lá? Ele pega, tira ela e manda fazer uma revisão É Igual eu fiz com o Mochevete Empurra então, vai Sai daí, Boquinha Vai ser a moto Titanic Vai ser a moto Titanic É só empurrar, né? Não, não, tem que pôr aí em cima Não, é Vai Guicho É Tá esperando? Vai, sai com essa bunda daí Ô louco Vai Ai Você tá te acompanhando com o pé no chão Você só me montou Não, não Cua aí, ai Hein Ai, eu tô ajudando E vem vindo, e vem vindo, e vem vindo Alguém pega as GoPro ali Viu daqui, galera? E vai empurrando E vai empurrando Essa moto só tem dois burros de potência Ei Ei Vai, vai, vai Vai, vai Vai em cima, galera É dois metros pra carregar você e a moto É um Ajudando a empurrar Mano Mais rápido Vai que ele chega aí E vai empurrando com todas as forças Eu vou descendo embaixo e vou pular lá naquela piscina Hein? Tá na cabeça, viu? Não tá falando assim É Com dois buracos em cima do cabacete Mano Essa trolagem, rapazada Eu acho que tá bom Eu acho que tá bom Eu acho que tá bom Acho que na verdade você vai ter que frear um pouco É Senão você vai atravessar a piscina Vai quebrar um milagre mesmo Eu vou pular essa moto lá no outro lado da piscina Você tem um bom banho pra ela É Mano, de verdade Tinha que falar na piscina de soda Mano, mano Já vai, já vai, já vai Na hora que ele chegar a gente vai tacar Isso Agora eu vou poder tirar ela rápido Que tirar? Deixa lá dentro, ó Naufragada Moto Titanic Mano Por enquanto eu vou deixar ela pra aqui Ah, que nem bike Se foda Já era Vamos arrumar as gopro agora Ai, obrigado, Dani Vou posicionar Não dá nada Mano, vai ser top Vai ser top Ô Vou posicionar as gopro aqui na piscina Por quê? Porque aqui você vai pra todo motor e vai travar Ah, não dá nada Ó, você tem que vir aqui assim, ó Sim, olha Aqui, ó Demorou Por aqui? Fechou Você vai pular junto com ela ou você vai se egetar? Não, vou pular junto com ela Salud Vou me arremessar Não, vou ir pulando Vou pular, vou pular Sobe normal E cair, é E eu vou deixar a moto aí embaixo do lasque Mano, essa água tá verde, mano Nossa Essa água tá mais limpa do que aquela Ó, olha, você tá vendo o fundo? Tô Você viu o fundo lá? Espera aí Não Vai mais fundo Cuidado que esse projeto aqui é caro Tudo bem Ai Ai, é verdade Você fez tatu... Mano, eu vou programar os gopro aqui agora Vou só esperar o Renato chegar Na hora que chegar algo vai acontecer Tô animado A few moments later Ó, rapaziada Renato que eu vou te ligar Ô, Renato chegou, Renato chegou Pode chamar ele, pode chamar ele Não, não tô pegando Demorou, demorou, demorou Tem acabado Rapaziada Como que eu vou levantar essa moto aqui agora? Tá pu... Renato! Renato! Corre, viado Você não tá em mim mesmo Tá vendo o que você fez? O Léo? Chegou o grande da vingança Se eu fosse eu corri Ah, não Se eu fosse eu corri Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Viado do céu, vai ser muito pior Vai ser muito pior, viado Que ideia Ai, meu Deus Ele tá vindo Só Renato Não, meu Deus Ele vai jogar Não, meu Deus Ele vai jogar Ele vai jogar Ele vai jogar Nossa senhora O Léo caiu com tudo Não, não, não 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 O que é isso? Eu pensei que eu ia cair lá do outro lado! Eu pensei que eu ia cair lá do outro lado! Nossa, eu pensei que eu ia cair lá do outro lado! Caralho, moleque! Mano do céu! Mancada! Olha lá! Mancada! Mano do céu, viado! Fugiu o motor, já era! Mano, sabe o carro? Renato, você é mancada? Eu tava abandonada, mano! Seu cu! Tava! Se eu tiver, ele tá abandonado! Sua moto não tinha nem gasolina! Tá 2x0 agora! Tá 2x1! Mano, se você capotou o chevette, eu falei que ia ter vingança! Mas funciona aqui, não funciona mais! Vixe marido, funciona! Tá fazendo até bolinha, se eu fosse eu tirava rápido! Tá aí, já era? Não, não tô nem aí! A moto já não liga! Essa moto aí pode fazer outras coisas! Já era, já era! Mano do céu, eu capotei! Fiquei com medo aqui! Eu vou até cair em cima do C, velho! Você caiu de mortal! Mano, foi a melhor! É a mesma coisa que você tá dentro do chevette! Eu tava dentro da moto! Ih, tá feio! Nossa, quase que você é fora da piscina! É aqui ela, agora não entra mais água! Ei! Um gênio! Entra aí Renan, vamos lá! Entra aí, vou dar uma volta com você aqui dentro! Ai que foda que tá aqui! Mas quando eu falei trollagem, é tipo um bagulho de pintar cabelo! Pintar cabelo, você sabe que ele é barbeiro? Tá maluco? Eu lembro que alguém falou alguma coisa de guerra! É você! Você falou que começa a guerra! Em qualquer momento, que momento você falou que... Editor, põe o replay quando o Renato fala que começa a guerra! Ai meu irmão! Ó, vou falar agora, quente aí todo mundo! Tem que ter um replay mano! Eu não fiz isso por nada! Eu só quero começar uma guerra mesmo! UOOOOOO! Começa as guerras nessa casa! Porque EU VOLTEI NOS ESTADOS UNIDOS! É! Eu duvido! Tem que dizer que o Coronado tá todo parceirindo, né? Ah, o louco, cara! Foi pesado! Tá louco! Tá louco! Tá louco! Agora entra da outra lado a água agora! Ei! Seu servete hoje nem sair dali, né? O quê?! Seu servete foi embora! Peguei os guichos! Coloquei dentro do carro! Meu servete vai ver! Se liga ainda! Capotou tudo! Quebrou! É guerra! É guerra! Agora é guerra! Sai! Sabe o que ele falou? Botar fogo na sua cama, viado! Mas porra! Juro! É 30 mil reais a cama dele! É! Era melhor ter jogado a moto! Por isso que eu não fiz isso! A moto custa 18... Doze! É doze! É doze! É que subiu os preços, né? Ela molhada é mais cara, porque é aquática daí! Caralho! Eu vi, ó! É aquática! E você não vai tirar? Tá louco! Você tem certeza disso? Não! Começa o vídeo! Igual você fez comigo! Eu vi deão pra você, viado! Valeu, obrigado! Vou começar meu vídeo mesmo! Vai lá! Obrigado! Te dei um vídeo, viado! Aqui! É isso que eu chamo de vingança! Ó, galera! Eu não vou ter mais dó! Eu fiz aquilo ali com uma forma de amizade pra tentar ajudar ele! Isso aqui não vai me ajudar em nada! Vai! Um monte de vídeo com conteúdo novo! Que conteúdo? Não o que? Piscina! Fica mais caro arrumar ela do que... Começou a guerra, Renato! Você quer paz? Vamos na paz agora? Ou na de mandelinha de quebrinha? De mandelinha de quebrinha! Demorou então! Demorou! 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 Era mais facilificado o que! Você não quer pegar essa foto? Você não quer pegar essa foto? Eu vou trocar de roupa! Pra não molhar meu... O meu Jordan tem no Jordan, meus pés fica tão swag! Rapaziada, se ele fizer qualquer coisa comigo eu jogo esse Jordan então! Eu jogo todos os seus! Duvida? Deixa quieto! É! Mas vamos rapaziada! O vídeo zero foi esse mano! Vingança! Ah mano! Eu gostei tanto desse vídeo! Olha aqui a moto dele viado! Olha isso aqui vei! A minha máscara ficou lá dentro também! Mano é muito legal isso aqui viado! Fiquei morrer mano! Fiquei com medo viado! A hora que bateu a suspensão lá foi o salvou! A suspensão salvou você! Ei! Carai viado! Viado quase peguei ele na corrida! Quase mano! Ele veio correndo! Mas esse não era o esquema! Ele ia vir a parar a moto e ia empurrar! Eu pensei que o bigorna não ia correr não! Eu pensei que ele ia... Ah não vou não! O bigorna eu vou no especial dele! Viado correu pra carai viado! Correu mano! Tava pô! Tô esperando a câmera lá! É tristeza viado! Abre o pistão! Água nessas coisas! Que eu vi tudo por dentro! Ah e... Caramba! Chama o Bruno aí! Entrou só um pouquinho de água pelo escapamento só! É que tava suja! Não é que subiu a moto não? Eu não viu! Então! Pensei que era assim! Os pneus tava cheios de tinta né? É então! Agora vai fazer um motor desse! Sabe quanto que é? Bequena essa água aí! Não sei! Sabe quanto que ficou do Chevette? Mais caro que ele! 10 mil! Mais! Vixe Maria! Coloquei um... Outro motor! Vai bom rapaziada! O vídeo é esse mano! Se você gostou deixa o like! Valeu mano! Falou e... Vai ter mais vingança! Ui! Tchau!